A história que é um público do outro, que é a outra idade, é o que eu digo a ele, não é, muito bom a gente, muito bom a gente me disse. E eu acho que só que eu tenho que trabalhar com o chancão, da forma que eu falei pra você, à distância, porque o chancão é forte, quando ele pega, ele pega a ser, então ele tem que ficar à distância, só isso. E aí está a garota, a garota chefe que está anunciando, vem nos rádios, está anunciando aí, vem nos rádios, agradecer mais uma vez a todos os patrocinadores desse evento. Olha aí, o chancão gosta mesmo, está enchendo no cara, está enchendo de contabilidade no cara.